O que é isso? O que é isso? Hiroshi aqui por trazer um vídeo para vocês Esse vídeo, bom... Você já virou no começo, né? Que está aqui do meu lado, o PCzinho novo Bom, sem enrolação, vamos direto para a história Hora... Ah, história... No começo do canal, eu estava usando um PC sem Toshiba, que até que era bom, razoável, tá? Mais ou menos, né? Não me lembro agora qual a figuração dele. Depois, eu trouxe para o PC lá que eu estava usando, que fez aquele vídeo, que falou que eu falei que tinha um Celeron, era 51 GB de RAM, um Celeron e 2 GB de memória. Não era bom para gravar, mas assim deu para gravar a série de To The Moon e Everhood. Daí, só que depois chegou um tempo que eu não conseguia mais gravar nem editar, porque travava tudo, a gravação ficava travada, na série do To The Moon já ficou um pouco travado as coisas. Daí eu decidi dar uma pausa, espera, vamos esperar uma coisinha melhor, daí a gente volta quando gravar? Fiquei o que? Um meio ano sem gravar? Até que chegou agora, né? PC no novo, coisinha nova. As configurações dele, acho que deve estar passando por aí, deixa eu até colocar aqui. É um i5-3470, até que é um processador bom, né? É 8 GB de RAM, 500 GB de memória de armazenamento e uma fonte, ele tem uma fonte de 500 watts, só que é aquelas fontes genéricas de chave seletora, isso que é um problema, isso que é uma coisa que eu vou querer trocar depois. O gabinete dele é o gabinete da Apache, ele suporta a placa-mãe Micro ATX e Mini ATX. Foi um mercado... Tem uma coisa que aconteceu, porque tipo, foi um PC que eu comprei no Mercado Livre. E daí, tinha lá três opções de gabinete. Duas que suportavam a ATX e Micro ATX e uma que não suportava a ATX. E daí eu peguei uma das que suportavam a placa-mãe ATX, que era a SI-1500. Mas veio esse aí, que era justamente o que não suportava a placa-mãe ATX. Mas eu não achei tanto problema assim, depois se quiser eu troco. Placa-mãe, uma placa-mãe da Fox também. É isso, essa é a configuração do PC. Já estou com ele há uma semana, está funcionando bem as coisas. Já testei a OBS, comecei a usar o Vegas agora e tipo, alguma coisa. Que antigamente usava o Filmora. Comecei com a PowerSoft, depois o Filmora e agora estou querendo mexer com o Vegas. Uma coisa que eu notei entre o Vegas e o Filmora é que é diferentinho. Enquanto o Filmora as coisas são bem mais compactas, o Vegas é meio espalhado. Um exemplo. No Filmora, você clica uma vez e seleciona a mídia. Clica duas vezes, ele abre um Trimer para poder mexer na mídia. Cortar as partes que precisa para poder colocar a timeline. No Vegas não é assim. No Vegas tem uma aba específica para Trimer. Daí você tem que clicar e segurar e jogar no Trimer. Porque se você clicar duas vezes, ele vai direto para a timeline. E daí lá no Trimer você mexe. Nem tem que fazer troca de abas, coisa. Chatinho. Mas... Vamos ver. Pelo que eu percebi, é bem mais complexinho mesmo. Vamos ver se a edição melhora agora. Bom, é isso que eu posso falar mais. Acabou o assunto. Posso falar o que? Chaves não vai passar no SBT? A pandemia? O EAD? Não, não. Bom, acho que é isso então. Vamos ver se eu lembro como gravar de novo. Gameplays. O canal vai continuar sendo gameplay as coisas. Tem uma teoria que eu estava querendo fazer. Mas ainda tem que mexer com roteiro. Eu sou preguiçoso com roteiro. E então é isso. Até o próximo vídeo e... Falou! Jando vai sobretfluo. Quando coloca a nua Control doende de novo. Segura de novo pelo 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 pelo. E está com seu marido. E então vou colocarbak999. Que presidency pode começar a explorar exatamente isso. Tá certo? Vamos bem? Ok. E abrigou-me nesse diferente. Ah tá. E abrigou-me no spiritual. E abrigou-me no spiritual. E abrigou-me no spiritual. E mais aqui no spiritual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.